Não vai dar pra ir. Eu tô sem roupa. Amiga, ó, eu vou te mandar o print, aí tu analisa e me dá a tua opinião, tá? Ai, que cólica, meu Deus, que cólica. E eu cortei o cabelo e tu nem viu, né? E olha que dessa vez eu cortei a fuó, ó, aqui, ó, ó, deu isso aqui, ó, bem, bastante, ó. Olha aqui, ó, meu cabelo hoje tá lindo, só porque eu vou ficar em casa. Parece que adivinha, né? Olha, eu vou te dizer, tem hora que dá vontade de raspar a cabeça. Guria, eu preciso dar um jeito, eu tô muito gorda. Amiga, tu vai com que roupa? Quem é essa daqui que curtiu a tua foto? Amiga, eu tô te mandando uma foto, tu acha que eu engordei? Ah, então tu não vai me falar mesmo quem é essa daqui que curtiu a tua foto? Hum, tô me sentindo inchada. Engraçado, não conhece, né? Mas ela curtiu a tua foto. E tu vai colocar salto? Oi, Paula? Ô, Paula, só um pouquinho, eu quero te perguntar da onde que tu conhece o meu namorado que tu tá curtindo foto dele. Não, nada contra ti, Paula. Mas tu conhece ele da onde? Hum, qual dessas 29 fotos que eu tirei que eu posto? Hum, vai lá. Pode ir com a tua amiguinha lá, vai. Pode ir. Não é ela que é a tua amiguinha? Vai. Ai, eu tô gorda. Muito gorda. Segunda-feira eu começo a dieta. Nem vem botar a culpa das tuas cagadas na minha TPM. Ah, hoje é segunda. Eu tinha que começar a dieta hoje. Não, mas deixa pra amanhã. Ou melhor, na outra segunda. Porque daí, começo de mês, melhora. Ah. Não, mas tu não tá entendendo. Nenhuma roupa ficou boa em mim. Sim, já tô indo. Tô quase pronta, tá? Tô chegando. Beijo. Eu tô precisando comprar umas brusinhas novas. Engraçado, né? Pra mim, nunca pode fazer nada. Agora, se um amigo teu te pede, tu vai correndo. Hum. Eu preciso comprar roupa. Hum. Guria, tu não vai acreditar. Eu cheguei lá e ela tava com a mesma roupa que eu. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto